Eram por volta das 18 horas de quinta-feira, quando uma adolescente foi flagrada por câmeras de segurança furtando alguns produtos de um supermercado da cidade. Ao se depararem com a situação, os funcionários do estabelecimento, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, acionaram rapidamente a equipe da Guarda Municipal. A Guarda recebeu um comunicado via central, que no interior do estabelecimento comercial do supermercado da Avenida Castelo Branco, encontrava-se alguns jovens ali que haviam furtado alguns produtos no interior do mercado. A VTR deslocou até o local, foi constatado na bolsa de uma da pessoa conduzida, alguns produtos oriundos do furto. Foi encaminhado para o Sétimo SDP e entregue para as medidas cabíveis. Os produtos furtados foram encontrados na bolsa da menina, onde também haviam roupas e acessórios de criança. A mesma relatou aos guardas que trabalha como babá e confessou o furto. O que aconteceu, moça? Você furtou o supermercado? E por que te prenderam, então? Os produtos furtados foram quatro latas de bebida energética, uma tequila, um litro de licor, seis desodorantes, um quilo de carne e quatro velas de aniversário. De acordo com a menina, de 17 anos, essa é a primeira vez que ela pratica o crime. Quando a equipe da guarda municipal chegou ao local, ela já estava com os funcionários do supermercado e não resistiu à apreensão. Não, no local ali ela já estava, o solicitante já encontrava-se com ela no local e foi constatada no interior da bolsa da mesma e ela relatou que pertencia a ela e não esboçou nenhuma reação. Legenda Adriana Zanotto